Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Scythes e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Roblox aqui em nosso canal. E galera, seguinte, para o episódio de hoje eu resolvi escolher um critério na hora de selecionar o mapa ou servidor que a gente vai jogar hoje. Qual foi o critério que eu escolhi? O critério do servidor estar o mais atualizado possível. Então nessa minha busca de servidor atualizado eu descobri isso aqui, Helicopter Lightning McQueen Ramp Jump 2 ou Rampa de Salto 2, né? Falou de rampa e é complicado, hein? Mas olha só galera, o jogo tem 992 mil visitas, deixa eu ver aqui, foi criado em 2022 e foi atualizado agora, 26 de setembro de 2024. Então olha isso aí, tem uma semana mais ou menos que esse jogo foi atualizado. Então a expectativa é de que realmente venha a ser algo melhor do que foi a nossa experiência no último servidor de Roblox que nós estivemos por aqui. Vamos ver Helicopter Lightning McQueen Ramp Jump 2, né? Ou Rampa de Salto 2. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Cheguei, cheguei. Ó, já é diferente, eu nunca estive aqui. E galera, vocês sabem que o intuito, tem até um campo de futebol aqui galera, tem até um campo de futebol que eu quero descobrir, olha isso aí, uma... tem um cara dançando aqui ó, acho que é o grande campeão, né? James Solis 24. Eu não sei qual é o critério pra eu ficar dançando aqui também, mas tem um campo aqui galera, olha isso, vou entrar aqui no campo. Já estou no campo de futebol, será que dá pra jogar futebol aqui galera? Seria maravilhoso, né? Vamos ver, tô dando uma volta aqui do campo, tem aqui a portinha de saída que não sai. A porta de saída que não sai. Olha isso aqui galera, tô preso aqui no campo de futebol. Dá pra sair? Tô preso aqui no campo. O campo na verdade não é campo, é uma prisão. Eu estou preso aqui galera, que que é isso? Já começamos bem. Aqui o nosso servidor do Roblox. Caramba, que coisa. Não dá pra sair não gente, tô preso no campo de futebol. O que que é isso? Fiquei preso aqui na grade agora sem braço. Nossa, que loucura. Ah pessoal, esse Roblox me diventa, tô caindo aqui sozinho. Galera, é o seguinte, o intuito da gente jogar aqui nossa série de Roblox, dentre várias coisas ó, dá pra tomar uma coquinha aqui né, e dá pra comer um hambúrguer também, deixa eu ver aqui. Falou umas coisas em inglês que eu não entendi nada. É galera, então, um dos intuitos, vou ter que reiniciar aqui o jogo né, como é que eu faço aqui ó, reiniciar, é isso aqui ó, vamos reiniciar, beleza. Galera, uma das coisas que nós fazemos aqui na nossa série de Roblox, é conhecendo os mapas. E eu tentei ver o macui, o carro do macui dançando ali galera, vou pegar o rei aqui, é o primeiro carro que temos aqui nessa... Nossa, que susto que temos aqui na rampa. Vamos ver se... Ah, beleza, consegui, os carros estão travados ali galera. Vamos ver se dá pra gente ó, beleza, até agora. Tá bem por causa dos outros carros ali, mas tá pro... Que isso pra trás? Tá estranho hein galera, tá muito estranho isso aqui. Não, meu personagem saiu sozinho do carro. Meu personagem foi ejetado do carro sozinho, helicóptero. Ah, será que tem a ver com... Tô entendendo agora, helicóptero. Ai, fiquei preso nesse marco ali, olha aí. Ó, o que que fez com o meu personagem gente? Não, o que que é isso? Será que é isso? A gente entra no carro e o carro joga a gente, ejeta a gente pra fora? Olha aí, tô caindo no infinito e além. Caramba. Cadê? Aí ó, voltei aqui. Que loucura gente. Que que é isso? Vou pegar o fabuloso Hudson Hornet aqui. Vamos ver se com o fabuloso a coisa tende a ficar o pouco melhor. Isso, isso, beleza. O ronco do motor tá bonito hein. O ronco do motor do fabuloso tá bonito. Ó, o fabuloso tem pista... Eu já ia falar que ele tinha pista livre. O McQueen bugado ali, mas o... Tá indo pra trás, parece que eu tô indo pra trás, mas eu tô indo pra frente. Aí ó. Não, pera aí, calma. Eu tô... Gente, tô entendendo nada aqui, ó. Tá travando demais isso aqui. O McQueen tá descendo. Tem outro carro ali. Ó, pelo menos a rampa apareceu aqui. Aí vem o Doc pra saltar bonito. O Doc saltou bonito. Caiu, voou meu personagem pra fora. Jogou lá longe. Bateu com a cabeça na pedra. Caiu. Sozinho. Ai, 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 ai. Vamos ver se dá pra gente pegar o fabuloso de novo aqui, galera. Vamos ver. Pessoal, ficar explorando mapas do Roblox... Às vezes dá pra gente desvirar, meu. Ficar explorando o mapa do Roblox, dá... Passei DW. Dá nisso aqui. Tem uns que são muito divertidos, mas... 99% dos mapas que eu pego aqui pra gente explorar, pra gente conhecer. São... É muito triste. É muito triste. Eles são terríveis, pra não falar outra coisa. São horríveis. E, na verdade, pessoal, eu não tô aqui nem fazendo uma crítica à pessoa que cria o mapa, que cria o servidor. Porque, assim, eu mesmo nunca criei nada. Então, se eu não crio nenhum mapa, eu não tenho capacidade de poder falar... Ah, esse aqui é... É um trabalho sujo, um trabalho ruim, porco, sei lá. É terrível. Não. Eu não posso fazer esse tipo de crítica, né? Eu vou descer aqui um pouquinho pra ver se dá pra entrar nessas casas aqui. A ver se dá pra explorar alguma coisa na cidade. Mas o que eu percebo? Eu percebo que tem uma galera... Que caiu sozinho aqui, gente. Eu percebo que tem uma galera... Que elas começam a construir alguma coisa interessante, mas eu não sei. Elas desistem. Eu parto pra outros projetos. E esses mapas ficam aqui, parados, né? Em vez do Roblox também fazer uma limpa nesse troço aqui. É... Que se ele fizer uma limpa também não sobra nada, né? Enfim. Mas aí, galera, é o seguinte. A gente acaba encontrando esse tipo de situação aqui. Mapas que... Tem boas ideias. Tem boas ideias. Eu já encontrei muitos mapas aqui com excelentes ideias. Só que... Eles são muito bugados. Eles são muito desatualizados. Olha onde é que tá a rampa. Vocês tão vendo a rampa? Lá em cima. A rampa lá em cima. Então, é o seguinte. Não é uma crítica a quem constrói o mapa. Mas é uma crítica a quem não dá sequência. Apesar que esse, por exemplo... Vocês viram lá no começo. Foi atualizado 26 de julho agora, pessoal. Julho. Né? 26 do 7. Ou seja... Em vista de muitos que a gente já pegou aqui... É um mapa que tá mega super atualizado. Foi atualizado recentemente. E aí, galera. Tem muitos problemas. Não tem áudio. A gente fica andando aqui no vazio. Eu vou ter que reiniciar de novo aqui. Pra gente poder... Não, não quero sair da experiência por enquanto, não. Eu quero reiniciar. É... Pra gente poder voltar lá em cima naquela plataforma. E pegar outro carro pra tentar outro salto. Eu não sei, pessoal, também. Se tem a ver, assim... Todo mundo que tenta criar um mapa de salto... A verdade é que talvez esses mapas... Eles tenham esses problemas, né? Esse é o segundo mapa que eu pego. Voltado especificamente pra isso. Que é uma coisa bem comum. Vou pegar esse Ramonzinho aqui. Ai, que susto. Esse Ramonzinho parece aquele... Mini Racer. Aí é o seguinte. Ó. Esse negócio de rampa, ele é muito forte. Lá no GTA Online, né? O pessoal cria umas rampas muito doidas. Mas lá funciona. Lá dá certo. O pessoal cria umas rampas e... Beleza. Mas eu não sei se talvez seja aqui no Roblox. Por enquanto o Ramonzinho Mini Racer tá indo bem. Vamos ver até onde. Eu não sei se a rampa tá bugada. Ou se o jogo mesmo... Aí, a rampa já sumiu lá da frente. O pulo já... Agora apareceu. Olha o Ramonzão Mini Racer chegando. O que que houve? Ó. Eu já ia falar que tinha conseguido, mas não consegui nada. Eu consegui, mas não consegui. Ele chegou até na rampa, mas depois quebrou o meu boneco no meio. Vamos ver aqui, galera. Vou pegar qualquer outro carro aqui. Vou pegar o McQueen da Dinoco aqui, ó. Esse... Esse McQueen da Dinoco. Vamos lá. Vou desviar aqui. Tem acelerador. Tem... Tem barulho, ó. Esse McQueen da Dinoco. Por enquanto tá indo bem. Tá bonito. Vamos ver até onde a gente consegue ir. Se é... Parece que tá indo pra trás, né? Aí. Já era. Ele quebra o boneco. Horrível isso aqui, pessoal. Eu vou começar a ser mais duro nas minhas críticas aqui com relação a alguns mapas do Roblox. Esse aqui de... Olha... Olha o mate. Olha ali. Olha lá. Tá vendo? Olha que loucura, gente. Olha isso. Peguei o Guidozinho. Vamos ver o Guido. Aqui. Gente, ó. Terrivelmente... Terrível esse mapa. Tá indo pra trás, parece. Olha. Não tô conseguindo controlar o Guido. Tá bem, né? Controlar o Guido, né? É difícil. Qualquer jogo parece que é complicado controlar o Guido, né? Mas olha isso, galera. Muito... Ai, quebrou o boneco. Já tava demorando pra quebrar. Quebrou agora. Ai, caí na prisão. Gente, ó. Tem outros comigo aqui. Estão presos. Vocês estão presos. Ninguém sai daqui, não. Ninguém sai daqui. Eu não sei por que o camarada criou um campo de futebol aqui. Criou uma prisão. Essa aqui é a verdade. Criou uma prisão aqui. Que loucura, gente. Que loucura. Não. E sabe o que é o pior? Eu vou falar pra vocês o que é o pior. É que eu insisto em sofrer. Parece que eu gosto de sofrer. Sabe como é que é? Eu gosto de sofrer. Eu gosto de entrar nesses mapas aqui e ficar sofrendo com eles. Será que dá pra subir naquela escada lá? Olha o mate aqui. Vou pegar... Aí. Morri sozinho. Sozinho. Olha. Caí na rampa agora. Sozinho. Aí. Estou escorregando. Será que pelo menos eu salto sem carro aqui? Horrível, pessoal. Ó. Eu não sei quem criou esse mapa. Se é brasileiro. Se não é. Se assiste o canal. Se conhece o canal. Mas eu não sei como entrar em contato com esse pessoal que cria mapa. Porque eu falo. Olha. Eu fui testar o seu servidor lá. Fui testar o seu mapa. Mas, ó. Verdadeiramente é horrível. É horrível. Não funciona nada. O boneco quebra. Até que, ó. Até que até eu estou suportando bem até aqui. Passou uma Queen de Thunder Hollow aqui. Todo louco. Peguei o mate que estava abandonado na rampa. Vamos ver se dá pra saltar com o mate. Ó. Parece que está indo razoavelmente bem. Mas é isso, né? A gente vai até certo ponto. Depois o carro ejetou a gente. Quebrou. Aí, ó. Aí, ó. Voltei lá no... Não, 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 gente. É triste demais. É um mapa que realmente me parece não ter futuro. Não agora. Não desse jeito, né? Não tem futuro algum ficar jogando aqui. Olha isso aí. Morreu sozinho. Sozinho. Tem uma escada ali colorida. Ele quebra. A gente vai andando. Parece que... Parece que ele quebra a gente no meio aqui sozinho. Vamos ver então onde eu consigo ir aqui, ó. Acho que eu estou chegando na escada agora. Eu vou conseguir subir. O cara... Aí, quebrou. Quebrou o boneco. Não, terrível, gente. Terrível. Ô, pessoal. É o seguinte. Já tem 10 minutos de sofrimento aqui. Tá? 10 minutos que eu estou sofrendo nesse mapa. Que não faz o menor sentido. A proposta é de rampa. Eu entrei aqui porque vocês viram no começo. Eu fiz um filtro, né? Pra... Escolher aqui. Mapas que estão atualizados. Mas... Esse está até atualizado lá. Ó, esse aqui eu já não consigo nem controlar. Tá pior do que o Guido. É... Eu entrei com o critério de mapa atualizado. A minha experiência com rampa não... Já não tinha sido boa, né? Porque no episódio passado... A gente também fez um negócio com rampa. E não foi tão... E não deu tão certo. Deu ruim lá. Agora eu pensei... Ah, tá atualizado? Aí, quebrou o meu personagem, ó. Quase pede saltar na rampa. Saltei! Saltei na rampa aí, ó. Pelo menos eu saltei sozinho. Então eu pensei... Ah, tá atualizado? Vai tá de boa, né? Mas não tem nada de boa aqui. Nada! Esse camarada tá comemorando aqui não sei o quê. Ele tá feliz aqui. Deve ser o dono do jogo. Só ele que comemora. Só ele que tem troféu aqui. Tá... Tá complicado. Mas, pessoal... Doze minutos de sofrimento. Eu espero que vocês tenham curtido esse episódio de Roblox aqui do nosso canal. Volto a dizer... Na verdade, o intuito aqui da série é mostrar mapas. É mostrar novas possibilidades. Vai que em algum momento a gente consiga encontrar um mapa que seja muito interessante. Tem até uma parte ali que eu não sei o que é. Mas eu vou indo lá. Mas, de qualquer forma, eu vou encerrar o vídeo aqui de hoje. Tem aqui, ó... Parece ser uma arena. Uma arena de alguma coisa. Eu não sei, ó. Tô por cima. Cair dentro dela. Parece ser uma arena. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse episódio de Roblox. Vamos pegar isso aqui. Peguei uma espada. Eu não sei por quê. Com o menor sentido que faz espada no mundo de carros. Ou... Ou uma arma. Alguém atirou em mim, é? Tem alguém que atirou em mim aqui? Calma. Agora eu fiquei brigado. Eu mesmo não consigo atirar aqui, não. Mas é isso aí. Ó, atirar em mim de novo. Tem alguém aqui, galera, atirar em mim. Mas é isso aí. Sofrimentos à parte. Eu espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo de Roblox aqui do nosso canal. Volto a dizer, a gente entra pra conhecer os mapas, os servidores. Em algum momento a gente vai encontrar alguma coisa legal, como já encontramos anteriormente. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, gostou de eu ter trazido mais um episódio de Roblox aqui pro canal, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos. A gente se vê em breve. Um grande abraço a todos. E eu fui. Até a próxima, pessoal. Tchau. Tchau.